O Boto, se vai pescar, uma dica eu vou te dar. Essa é de pescador para pescador. Sonar portátil Boto com busco. Ele indica o fundo, se tem vegetação, pedra ou areia e a profundidade aonde o peixe está. É uma dica excelente. Esse Sonar é uma maravilha para quem quer saber tudo o que está embaixo da água. Peça já o seu. Na hora de pescar, acerte! Acesse oboto.com.br O Boto, de pescador para pescador. O Boto, de pescador para pescador.